A gente está iniciando o ano assim, as aulas estão começando. É um ano muito festivo, porque a Fundarte está comemorando seus 40 anos de vida, de muito trabalho, de arte, educação. E a gente tem aproximadamente 900 alunos entre os projetos que a Fundarte desenvolve e os cursos realizados aqui, nas quatro áreas, na música, na dança, no teatro e nas artes visuais. Além disso, a Fundarte tem os projetos de educação inclusiva, que a gente chama de Me Inclua Nessa, que é para crianças com necessidades especiais. Temos também o projeto Ação Comunitária. Tem também o coro das senhoras, o coro Saber Viver. Nós estamos lançando também um curso de inclusão, educação inclusiva e a escola. Além disso, a gente tem um curso de musicalização para professores, que tem o objetivo justamente de informar a respeito das leis, das novas leis para a inclusão da música na escola, enfim, e outros temas também. E temos também o curso de teatro para adultos. Ação Comunitária Ação Comunitária Tchau.